Fala galera da UFISC, questãozinha 2020, questão número 32, meu irmão, o tamanho da questão, galera. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, que eu não vou fazer questão em cima desse esqueminha aí, quem tiver no celular não tá nem conseguindo ver direito, né? Eu peguei cada uma das afirmativas, tá? Fiz aqui uma apresentação de slide pra que vocês vejam todas as situações possíveis aqui dessa questãozinha, a gente extraia todos os conteúdos, do que talvez seja a grande dificuldade da galera na genética, que é determinação das heranças, tá? Analisando o heredograma. Então a gente vai fazer cada uma das afirmativas, galera, separadinho, com calma, tranquilidade, e pode ter certeza que se você, meu irmão, assistir essa questão toda, toda a resolução, você vai saber tudo de definição de heranças a partir dos heredogramas. Beleza, pura? Então vamos com tudo, vai ser longo. Lembra que aqui, ó, no texto, eu botei afirmativa por afirmativa, cada periodozinho. Fiquem tranquilões, meu irmão, que eu tô aqui pra facilitar a vida. Então se inscrevam aí no canal, galera, vamos com tudo, que o Biu tá crescendo, tô começando agora, meu irmão. E, cara, tá voando. Espero que seja a última vez que vocês estejam vendo essa resolução, porque, meu irmão, é a última vez que vocês vão fazer a prova, vocês vão passar, tem certeza. Vamos com tudo! Pronto, galera, fiquem tranquilos que eu prometi. E, galera, o lance tá aqui, ó. Eu falei pra vocês, a gente vai ver cada uma das afirmativas separadamente. O enunciado não tinha nada demais. Só dizer que, meu irmão, tu tem que se virar aí com os heredogramas, saber se essas heranças são autossômicas, se são ligadas ao sexo, tá? Se elas são dominantes, recessivas, enfim, você tem que analisar uma a uma, galera. O enunciado não tem firula alguma. Então vamos, a partir agora, do 1, verificar se tá correto ou não. O modo mais provável da herança no heredograma B é o mitocondrial, pois se observa a transmissão da doença das mães afetadas para a prole, o que não ocorre em relação aos pais afetados. E aí, galera, repara que ele pegou, tava se referindo ao heredograma B, separei aqui pra vocês, e aí a gente tem que fazer essa análise. Repara que todas as mulheres que são afetadas possuem filhos, independentemente do sexo, ó, homens e mulheres, todos afetados. Tá? Então a 4 aqui, ó, também casou com 5, ó. Todos os filhos desse casal, ok? São afetados. E do 9 também, galera. O que isso quer dizer? Lembrem que lá na fecundação, quando bate o espermatozoidezinho, ó, vamos fazer aqui, bonitão, ele vai fecundar um óvulo, ok? Quando a gente trabalha a ideia da mitocôndria, galera, lembra que a mitocôndria que nós temos é sempre originada da mãe. Porque o espermatozoide, ele só passa pro interior, ó, o seu núcleozinho com seus cromossomos. Então, ó, a nossa mitocôndria vai ser sempre originada da mãe. Então, galera, se a gente tá afirmando que todos os filhos, ok, independentemente do sexo, tá, possuem a herança a partir de uma mãe que tem a herança, ah, cara, tá com uma chance bem grande, sim, dessa herança tá relacionada ao DNA mitocondrial. Beleza? Tranquilo? Então, A1, a gente começou com um ok aqui, pô, primeira certa. Vamos ver se o restante tá também. Beleza? Então, partindo agora pra afirmativa número 2, tá? O cara disse o seguinte, ó, que o modo de herança do heredograma E é recessivo ligado ao X, ok? Pois apenas os indivíduos do sexo feminino são afetados. Olha só, galera, só pra já dar uma relembrada aqui, porque a gente vai precisar desse conceito em alguns momentos, ok? Se eu pegar aqui o cromossomo X e pegar o cromossomo Y, ok? Repara o seguinte, que dentro do meu esquema, a gente tem uma região que ela é homóloga, ok? Então, a gente segue a ideia da primeira lei de Mendel aqui, show? E a gente tem uma região que não é homóloga, ok? Não homóloga. Beleza? A mulherada, ela tem o quê? 2X, beleza? Então, ela é XX. Então, necessariamente o cromossomo X é homólogo ao outro X, beleza? Só que nós homens, né, temos o Y que tem essa parte não homóloga. Então, só pra ficar bem bonito aí, um resumo, isso aqui vale, galera, um post-it pra vocês colocarem, ó, as heranças que estão na parte não homóloga do Y, a gente vai caracterizar as heranças restritas ao sexo, beleza? Então, herança restrita ao sexo, somente nós homens que teremos, ok? Então, ao sexo. Maravilha. A parte, né, não homóloga do X é normalmente a parte mais famosa, né, galera? A gente caracteriza muito o daltonismo, a hemofilia, ok? Que são as heranças, o quê? Né? É ligadas ao sexo, ok? Então, herança ligada ao sexo. Então, aqui nós homens podemos ter, né, já que nós somos XY, nós temos um X, e a mulherada que tem 2X, né, naturalmente, né, dentro do daltonismo e da hemofilia, que são heranças ligadas à recessiva, precisam ter o XDzinho, ou seja, só vão ter daltonismo ou hemofilia na homozygose, ok? Tranquilo? E o Y aqui, lembrando que, desculpa, o X e o Y na parte homóloga, segue a primeira lei de Mendel, que dificilmente é falado dessa herança, que é a herança, né, influenciada pelo sexo, ok? Desculpa, herança parcialmente ligada ao sexo, beleza? De vez em quando a gente erra mesmo, tá? O lance da calvície, lembra o papo que altera dominância e recessividade? Esse sim é herança influenciada pelo sexo. Um papo bem maneiro aí, né, que já caiu na nossa queridíssima UERJ aqui no Rio. Show? Então vamos lá. Bom, ele disse que tá com maior cara de herança que é recessiva ligada ao X. Cara, olha só o problema. Se a gente tá dizendo que essa herança é recessiva e ligada ao X, eu tô afirmando que tanto o 1 e o 2 são X-Azinho, 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 X-Azinho. Só que eu tenho os dois pais que não são afetados. Não são afetados, galera. Então eu tenho que pensar que, por exemplo, esse homem, ele seria X-Azão e Y. E cara, cadê o X-Azão aqui nos filhos? Não tá com cara, galera. Não tá com cara mesmo de herança ligada ao sexo. Então essa aqui tá errada, tá? Eu não vou dizer o porquê que tá errado, o que tá certo, qual é a herança, porque, na verdade, essa questão vai estar na afirmativa 64, beleza? Pra não ter que fazer duas vezes, beleza? A gente vai repetir e vamos dizer, de fato, qual é a herança lá na afirmativa 64. Show? Então, vamos que vamos. Então vamos lá. O modo de herança ligado ao Y é observado no heredograma A. Dá um pit stop aqui. Vamos ver se tá certo. Repara que no U, no heredograma A, só tem homens afetados. Bacana. Só que tem um detalhe importante. Todos os filhos homens, né? De homens afetados. Só reparem que o 4, todos os filhos são afetados, beleza? E esse 5 aqui, que é afetado, casou com uma moça aqui não afetada, mas todos os filhos são afetados, beleza? E repara que esse carinha casou com uma mulher não afetada e todos os filhos são afetados. Pô, tá com cara que essa herança, de fato, tá lá no cromossomo Y, beleza? Então, de fato, tá? Essa herança tá ligada ao Y. Show de bola. Aqui tá bacana. Agora ele continua. Porém, a doença do heredograma C possui um padrão em que não se descarta a possibilidade de haver esse modo de herança. Então vamos lá. Eu tô vendo aqui só homens afetados. Então, né? Ele desenhou isso pra você já ir na onda do heredograma A. Só que tem que ter um cuidado, né, galera? Porque, ó, esse 2 que é afetado, ele não tem filho afetado. Esse carinha 7 que é afetado, o filho dele não é afetado, ok? Então, é aí que ele tá dizendo que, ó, que não se descarta a possibilidade de haver esse modo de herança. A gente descarta sim, tá? A gente pode descartar, porque senão os filhos, né, a gente teria que ter pelo menos um aqui pra, sei lá, né, caracterizar alguma coisa. Mas, meu irmão, nenhum deles, nenhum dos afetados tem filho afetado. Então, a gente pode descartar sim, com tranquilidade, que essa herança não tá ligada ao Y. Beleza? Então, a 4 também não tá legal. Por enquanto, só a 1 que tá certa. Seguindo. A 8. A 8 eu achei a mais confusa pra se fazer análise, porque eu tento pensar o máximo aqui com a cabeça de vocês, tá? Mas, então eu acho que essa aqui que abre margem pra uma dificuldade maior na interpretação. Beleza? Vamos lá. O cara disse o seguinte, ó. A doença presente no heredograma D pode ter uma herança autossômica dominante ou recessiva. Vamos dar um pit stop aqui, galera. Por quê? Lembra que, normalmente, o que a gente pede pra vocês correrem atrás dos heredogramas, que é uma pista muito importante, já que a gente tá aqui pra ampliar o máximo possível essas questõezinhas, tá? Lembra o seguinte. A ideia é sempre trabalhar ou procurar, quando possível, né, a nossa queridíssima, o nosso queridíssimo casal-chave, né? Deixa eu botar aqui em cima, dar uma zebrinha aqui, tá? Então, a gente tem um casal-chave. Então, quem é o casal-chave? Lembra que o casal-chave, galera, é aquele casal em que os pais são iguais, tá? E o filho diferente. Então, pode ser de duas maneiras, né? Pode ser assim, ou, independentemente do sexo, ó, mas agora também os pais são iguais e o filho diferente. Então, lembra que a leitura é que, de forma alguma, os pais podem ser homozigóticos para terem filhos, o quê? Diferentes. Porque se for azão-azão, azão-azão, o filho seria o quê? Azão-azão. Então, teria que ser iguais aos pais. Igual ao pai, né? Aos pais. E se fosse azinho-azinho, azinho-azinho, o filho também seria azinho-azinho. Hum, Vitão. Então, o que eu posso afirmar é que esses pais aqui, quando forem diferentes e o filho, os pais iguais e o filho diferente, eu posso afirmar com tranquilidade, galera, que esses pais aqui, eles são heterozigóticos. E esses aqui também, é a mesma leitura. Show? Só que aí, minha gente, né? O que eu estou desenhando para vocês? Que temos, sim, a possibilidade de ter um filho diferente, azinho-azinho, e aqui, no caso, a filha diferente, azinho-azinho. Bacana. Só que lembra que, dentro do padrão da genética, quem é pintado é quem tem a herança. Maravilha? Então, quem está pintado na primeira situação aqui é o cara que não, né? É o cara que é dominante, ó. Que tem o dominante. Ah, Vitão, então, eu vou afirmar que essa herança é uma herança dominante. Perfeito? Essa é a ideia, tá? Agora, quando eu tenho, repare que o pintado, né, é o azinho-azinho, a gente diz que essa herança, ela é recessiva. Só que o cara veio cheio de maldade aí para cima da gente, nesse heredograma. Ele não me deu um casal-chave, ó. Repare que eu tenho um casal igual, filhos iguais. Tenho casais diferentes, com filhos diferentes, casais diferentes, filhos diferentes, e por aí vai. Show? Então, ele está afirmando que pode ter uma herança. Essa herança, ela pode ser autossômica dominante ou recessiva. Beleza? Então, muita gente poderia se, né, aventurar a tentar, né, esse cara aqui ou ser azinho-azinho, considerando a herança recessiva, ou ele ser azão alguma coisa, pensando na herança dominante. Então, essas seriam as possibilidades, tá? E aí, você ficar tentando fazer cruzamentos aqui, loucamente, né, buscando encaixar. E pode ser que encaixe, beleza? Pode ser que encaixe. Só que ele segue aqui, dando algumas outras, alguns outros indicativos, pra gente dizer se isso é, de fato, conveniente ou não acreditar. Então, ele diz o seguinte, ó, porém, é mais provável que seja uma herança autossômica recessiva, por se tratar de uma doença rara. Aí, ele já me deu aqui um papo que eu não curti muito, porque doença rara, se, cara, repara que a gente tem aqui um bando de gente afetada, né? E pelo fato de os indivíduos sem a doença, ou seja, quem não está pintado, não serem portadores do alelo raro responsável pela manifestação da doença. E aí, galera, isso tá correto também? Vamos pensar aqui, ó, dentro do que ele sugeriu, né, que a herança autossômica é recessiva. Se esse carinha 7 aqui, ó, vamos botar um vermelhinho aqui pra não confundir com o pretinho, se ele for asinho, asinho, ok? Essa mãe aqui, com certeza, tem um asão, passou o asão pra essa filha, ok? Então, ela pode, ela pode não, ela deve receber um asinho, ó, opa! E os filhos poderiam ser asinho, 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 a partir do princípio que a mãe 6 aqui fosse asão, asinho, heterozigótica. E aí, a gente tem aqui, ó, uma portadora. Então, ele disse que não pode ser portadora do alelo. Então, galera, realmente, a 8 babou. Tranquilo? Não tá correto. Maravilha, gente? Então, assim, galera, tem um pouquinho de dificuldade. É importante vocês irem aí na maldade e também se ligarem no que o cara tá afirmando pra vocês. Beleza? Vamos que vamos. A luta, meu irmão, é longa. O heredograma C possui um modo de herança recessivo ligado ao X, pois não se descarta, pois não, desculpa, porém, não se descarta a possibilidade de ele ser dominante ligado ao X ou autossômico. Bom, tô vendo muito homem afetado, né? Lembrem que a herança ligada ao sexo recessiva, ela, sim, tem uma probabilidade maior em homens do que em mulheres. Lembra que a mulher, pra ser daltônica, ela precisa ser X, Dzinho, X, Dzinho. E existe a mulher normal, X, Dzinho, X, Dzinho, e X, Dzinho, X, Dzinho, ok? Então, ela só é daltônica quando ela tem os dois alelos, beleza? Já o homem, um pouquinho diferente o papo, né? Porque o homem basta um Dzinho, ó, que ele já vai ser daltônico, ok? E ele é normal quando ele for X, Dzão, Y. Então, reparem que a gente tem uma probabilidade maior, sim, de homens daltônicos. E também isso serve pra hemofilia, ok? Do que mulheres. Então, olhar um heredograma, ver muito mais homens do que mulheres, no caso aqui, nenhuma mulher afetada, eu posso pensar numa herança recessiva ligada ao X. Beleza. Só que ele disse que não pode se descartar a possibilidade dele ser dominante ligado ao X ou autossônico. Então, pô, quase todas as possibilidades. Então, vamos ver se esse cara aqui, né, esse 2, se essa herança fosse dominante, ó, vamos botar o Dzão, que a gente usou aqui como exemplo, Y. Vocês não concordam comigo que todas as mulheres, todas as filhas mulheres desse cara, né, recebem o X, Dzão dele, correto? E mesmo a mãe sendo X, Dzinho, X, Dzinho, ela passaria o X, Dzinho para a filha. Mas eu afirmando que é dominante essa herança, cara, todas as filhas desse rapaz deveriam ser o quê? Afetadas. A mesma coisa aconteceria no 7. Então, a gente não pode, né, a gente não pode caracterizar de maneira alguma essa herança sendo dominante, né, ligada ao sexo. Então, ele disse que não se descarta, mas podemos descartar sim. Show? Tranquilo? Então, vamos seguindo. 32. A probabilidade da próxima criança do casal 3,3 e 3,4 do heredograma E ser afetada e ser do sexo feminino é de 25%. Galera, eu vou fazer a 32 e naturalmente eu vou acabar matando a 64, beleza? Que eu coloquei depois lá, mas vocês vão ver que eu vou matar, porque a 64 também se refere ao heredograma E, beleza? E a gente tem aqui algo que já nos chama muito a atenção, beleza? O fato de não termos a herança na família somente, somente nessa situaçãozinha aqui, ó, em que temos, ó, essas duas linhazinhas caracterizando um casamento consanguíneo, ok? Entre primos, né, aquele papo do churrasco da família, eita perra, coisa de louca, negócio de pique se esconde, nossa senhora. Enfim, qual é o grande lance, minha gente? Quando eu trabalho com heranças, né, que são raras, ok? O casamento consanguíneo, ele potencializa o surgimento dessa herança. Aí vem a pergunta, por que, Vitão? Porque, cara, lembra o seguinte, se ela é rara nessa família, né, o gênio é raro de maneira geral na população, e tem uma família que tem, beleza? Partindo do princípio que eu estou cruzando pessoas da mesma família, rola uma chance maior, sim, do surgimento dessa herança, beleza? Então, isso é um ponto importante pra definição da herança, ok, como um todo. Só que aqui eu tenho um casal-chave, pais iguais com filhos diferentes. Então, agora a gente pode afirmar que o 3,3 e o 3,4 são o quê, gente? São heterozigóticos, ok? São heterozigóticos para terem a chance, sim, de terem filhas aqui, azinho, azinho. Beleza? Tranquilo? Bom, quais são os gametas que cada um dos dois produzem? Bom, cada um produz gameta azão e azinho. E aqui, gameta azão e azinho. Então, se eu fizer o quadrinho aqui do amor, né, onde rola o cruzamento, o que vai acontecer, minha gente? Ué, teremos aqui as quatro possibilidades. Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então, a chance, tá, de, no caso aqui, né, ter uma criança, né, a próxima criança afetada, ela vai ser de, aqui ó, um de quatro possíveis. Então, um quarto, ok? Só que o cara veio na maldade e disse que tem que ser do sexo feminino. Ah, Vitão, então a gente tem que multiplicar isso aqui por meio, ok? Então, esse aqui vai dar um oitavo, galera. Um oitavo não é 25%, né, galera? Vai dar 12,5. Então, cortou. Não tá bacana. Beleza? E aí, como eu falei, a meia quatro ficou tranquila porque ele disse o seguinte. É possível que apenas um indivíduo da primeira geração do heredograma E tenha um único alelo raro que foi transmitido aos seus descendentes. O encontro desse alelo é promovido pelo casamento consanguíneo, resultando em indivíduos com a doença da quarta geração. Foi o que eu falei. Se a gente tá trabalhando com a ideia de apenas um indivíduo da primeira geração, vamos supor que seja o pai que tenha um azinho, ok? Esse azinho pode ter passado para os filhos, ok? E aí, galera, não tem jeito. Em algum momento, essa galera que é azão-azinho, já que é raro, né? Mesmo que os pais aqui sejam azão-azão, azão-azão, ok? A gente pode ter, sim, os filhos héteros e góticos. Olha que beleza. E aí, a gente encontra a situação. Então, como eu falei, o casamento consanguíneo, ele sim potencializa o encontro desses alelos, podendo manifestar heranças que são raras. Show? Então, por isso que normalmente os pais criam história, falam que entreprimos, se eu rolar uma parada, vira dragão, vira... tem umas histórias bravas, né? Para tudo não rolar no pique-se-esconde no churrasco da família. Show de bola? Então, 64 tá correto. Então, ficou somente a primeira e a 64 certas, né? Então, somatório aí, 65. Show? Galera, como eu falei, correção longa, ok? Tá aqui, ó, tudo detalhado, tempo por tempo, cada uma das alternativas, beleza? E aí, você pode ir direto ao ponto, caso tenha dúvida nenhuma. Agora, quem assistiu esse vídeo inteiro, fez uma bela, mas uma bela de uma revisão, tá? Nessa questão da determinação das heranças por heredograma. Show de bola? Espero que tenham curtido. Não deixem aí de mandar comentários se tiver dúvida. Mandem para os amigos os vídeos. Meu irmão, vamos com tudo! Tchau, tchau!